Música Ah, hoje o episódio é sobre celebração. A gente queria falar muito desse tema, mas a gente resolveu esperar. Esperar pra gente ter um número redondo, tipo assim, 200. Hoje a gente tá comemorando 200 episódios no canal. É muita festa. E essa festa acontece porque você existe, porque a gente tá tendo essa troca, não é maravilhoso? Então vamos falar desse tema, muito obrigada, já adiantando o nosso agradecimento absoluto a você. 200 episódios, 12.500 assinantes, centenas de horas de redação, gravação, edição, paixão, milhares de conceitos, pensamentos, ideias, dicas e sugestões pra gente viver melhor, trabalhar melhor, se relacionar melhor. Tanta coisa pra celebrar. E como a gente disse no episódio que celebrou um ano desse canal, você sabia que a gente não celebra porque é necessário? A gente celebra porque celebrar é uma atividade espiritual, é uma atividade que materializa a nossa existência. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han diz que a gente vive na época da produtividade, uma época que esvazia o sentido das festas e das celebrações, porque o tempo da produtividade é diferente do tempo das festas. Enquanto a produtividade acelera o tempo, a celebração paralisa o tempo. Enquanto o tempo da produtividade apaga os instantes passados, o tempo da festa é o tempo de recordar a nossa história. Enquanto o tempo da produtividade é passageiro, o tempo da festa é o tempo da eternidade. Ele diz o seguinte, o tempo de celebração é um tempo pleno, em contraposição ao tempo de trabalho, como o tempo vazio, que deve ser simplesmente preenchido, que se move entre tédio e ocupação. A festa, ao contrário, realiza um instante de elevada intensidade vital. E ele completa explicando por que é tão importante a gente celebrar hoje em dia. Hoje a vida está perdendo cada vez mais intensidade. A vida como sobrevivência é o nível absolutamente mais baixo da vida. Ah, então vamos celebrar tudo! Celebrar que a gente tem uma troca maravilhosa fazendo isso aqui tudo. São amigos, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, mas que nos acompanham, os clientes, todo mundo assistindo e dando um retorno lindo! Que a gente aprendeu a roteirizar, gravar, apresentar, iluminar, editar, postar, tantos novos conhecimentos e habilidades. Que a cada episódio a gente aprende um monte sobre vários assuntos. E que esse canal é uma materialização de uma visão de mundo. É a transformação de uma ideia em algo concreto. E vamos celebrar, inclusive, as horas de sono perdidas para fazer tudo isso. As DRs que eu e o Francisco ficamos fazendo durante as gravações. As vezes que o vizinho saiu de casa bem na hora que a gente estava gravando. As vezes que o gato derrubou todos os equipamentos. Ou então quando passava moto, ônibus, caminhão e tinha que parar tudo. E vamos celebrar também cada obra que fez a gente começar às seis da manhã. Ou ter que gravar à meia-noite. E por que não celebrar o cartão de memória? Que as vezes não estava no gravador e fez a gente começar tudo de novo. Gente, é isso. Celebrar de tudo. Muito, 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 muito obrigada pela sua companhia. A gente espera você para os próximos 200 episódios. Um beijo imenso. Meu e do Francisco, que está aqui atrás. Até o 201. 200 saci... Não, 200 saci... Ai, meu Deus. Que reafirma a nova... Ai... Que materializa a nossa existência. Não. O tempo de celebração é um tempo... Em contraposição... Vamos fazer outro final? Vamos!